Central das Pedras So let's share the love And leave us one We are the broadest We are the sea states And you love us all We are the broadest We are the sea states And you love us all From his holy church I see the people Living in a humble way of life They are harder Full of violence and hate And they can understand What's around the right We are the broadest We are the sea states And you love us all We are the broadest We are the sea states And you love us all And you love us all We are the broadest We are the sea states And you love us all From his holy church Don't just see the people Living in a humble way of life They are all full of Violence and hate And they can understand What's wrong or right We are the broadest We are the sea states And you love us all We are the broadest We are the sea states And you love us all We are the sea states We are here today We are here to thank you A Massa Regueira Do Maranhão A Massa Regueira Da cidade de Penalva Que nos abraçou Que nos deu Aquela maior força Para que nós Fizéssemos esse DVD Eu e o Fox Estamos muito felizes Por isso E viemos aqui Para agradecer E com certeza A nossa dupla A nossa parceria Ela vai prosseguir Por muito tempo E a gente Cada dia que passa A gente espera Fazer músicas De qualidade Músicas Que toquem realmente O coração Da Massa Regueira E continuar Nesse trabalho De divulgação Da música Feita no Maranhão Para o resto do mundo Foi por isso Que nós gravamos Esse DVD E a gente tem certeza Que esse DVD Ele vai ser Uma chave Para abrir Muitas portas Não só para mim Para a Sly Fox Mas também Para outros artistas Que estão vindo por aí Muita gente de talento Aparecendo E a gente está Com certeza Abrindo Com chave de ouro Uma porta Bem ampla Uma porta bem grande Para que outros artistas Possam vir E entrar por essa Essa porta Que está se abrindo agora E Vocês podem Contar com a gente Para o futuro Nós temos muitos projetos Bacanas Em termos de Gravação de DVD De músicas E de lançamento De outros artistas Então a gente Combinou Fazer esse dupla Sou profissional Profissionalismo Sou profissionalismo Viu Então Presta atenção Onde tu vir Sly Fox Tu vir Dub Onde tu vir Dub Tu vai vir Sly Fox E vai ser Pânico Aqui no Brasil A gente já faz Um exemplo Para todas As nossas As pessoas aqui Cantando Para Segar Seguir Seguir Viu Então Obrigado Muito obrigado Vão vocês Me acertar Me abraçar Me dar amor A carinho Tá entendendo Então Sempre Eu vou Dar de volta Para vocês Blessed love Ale Ale Ale